Aí, legal. Agora o time... Mas desse também dá pra fazer, não? O limite do momento agora é a madeira escura, a nogueira escura em decoração. O Marfim caiu, a Pátima também, agora são os móveis escuros, tá? Se você já tem o móvel escuro e quer a moldura combinando, vem que a gente tem também. E eu tava perguntando aqui, por exemplo, mas quando a gente vê uma revista de decoração, que você vê um quadro como este, você vê uma moldura com espelho, se dá pra fazer aqui na arte própria. Ele falou, o que você imaginar, a ideia que você tiver, você vem pra cá, porque toda linha clássica, moderna, uma linha mais arrojada também... Toda, abstrato, uma linha de neoclássico, o que você imaginar, eu tenho. E a moldura também, o fácil de ela combinar com o que você queira e principalmente com a gravura e no ambiente. Você tem uma ideia como eles abusam? Olha o detalhe dessa gravura. Olha, a moldura, ela é pintada conforme a gravura. São gravuras de Michelangelo e ficam lindas, estão fazendo o maior sucesso no Shop Tour. E não é caro, Claudia, vou dar até o preço dessa aqui, sabe quanto? Quanto? 69 reais. Divide até em quatro vezes, tá? Aceita todos os cartões de crédito. Fora isso, tem mais um monte de quadros que a gente vai dar o preço. É o seguinte, ele tem muito pôster, tem espelho, aquelas molduras diferentes que você quer. Você sempre te fala, né, Claudia, pôster não precisa comprar nos Estados Unidos ou na Europa. Vem direto pra cá, que você vai pagar mais barato e a maior opção, até mesmo a maior opção do que o meu propósito. E o pôster não vem amassado, vamos dizer. Não vem, é verdade. Vamos lá, preço desses quadrinhos aqui. Olha, esses daqui são gravuras alemãs, tá? Sabe quanto tá? Tá, super dez, dezenove reais. Gente, super barato, olha que lindo. São lindas, viu? Qual mais? Olha essas gravuras countries, sabe quanto? Quanto? Dez reais a gravurinha. Gente, dez reais não é nada. É preço do norte dos Estados Unidos. Qual mais preço? Vamos dar mais esses de frutinhas pra cozinha, sabe quanto? Doze reais. Doze reais? É, pra uma cozinha branca, bem clean, fica barba. E tem muito mais aqui, viu gente? Segunda, sexta, das nove às de nove. Sábado, das nove às dezoito. Rua Turiassum, 259, telefone 864-2971. E Rua Cartu de Almeida, 52, seu telefone? 864-5578. As duas tem estacionamento, você vindo aqui, você ganha um manualzinho. E você vai gostar muito, muito. E acho que prova. E você vai gostar muito.